Fala galera do Veja Maníacos, cervejaria Três Cariocas, você já conhece a história. Cerveja quebra-cabeça, nosso professor Fábio vai falar um pouco para vocês. Aguarde e confie. É! Amados, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal Breja Maníacos. Você não vai encontrar nenhum... Sommelier. Nenhum beer sommelier aqui, nenhum técnico cervejeiro. Vem conosco nesse descobrimento das cervejas. Repense cerveja. Então, trazendo hoje a quebra-cabeça. Quebra-cabeça é uma russa imperial stout ou imperial stout. Esse estilo de cerveja surgiu no século XVIII. Quando uma cervejaria inglesa, que já fazia os seus imperial stouts, teve um pedido de uma imperatriz russa, Catarina II, para que trouxessem suas imperial stouts até a Rússia, para que fossem servidos em suas festas, né? Em suas... Na aristocracia russa. Então, eles fizeram, para atravessar o mar báltico, com as baixas temperaturas, eles fizeram esta maravilha que nós vamos ver hoje. Uma russa imperial stout. Isso aí. Muito boa a cerveja. Detalhe que foi campeã, uma das campeãs do Mundial de la Bière. Então, vale a pena conferir. Então, olha só, pessoal. Se vocês notarem aqui, nos ingredientes, está escrito aqui, ó. Cevada, aveia, trigo, lactose, cacau, morango, baunilha e baunilha. Então, Fábio, explica para a gente aí esse lance de lactose, origem animal, como é que é isso daí? Pela nossa legislação brasileira, tudo que é de origem animal não pode ser chamado de cerveja. Não pode. Porém, porém, vamos ver aqui. Brasil, lá fora sim. Lá fora sim. Lá fora sim. Agora, vamos ver. Isso vai alterar alguma coisa no sabor da cerveja, Renato? Não. No sabor sim, na qualidade, vai ficar melhor. Não, não. Pode alterar? Sim. Pode alterar? Também não. Mas o que eles falaram, é quebra-cabeça. Isso é para quebrar a cabeça. A cerveja vai ficar ruim? Não vai ficar. Não vai ficar. Não é à toa que ela ganhou o Mundial de la Biara. Ela ganhou o prêmio do melhor cerveja do Mundial de la Biara. Muito importante frisar isso que o Baird colocou, que o Fábio falou, porque no rótulo vem bebida alcoólica mista. Isso aí. Entendeu? Então eles estão respeitando a legislação brasileira. Existem outros estilos de cerveja, tipo sour, radler, que levam outros adjuntos que na legislação brasileira não podiam ser classificados como cerveja. Sim. Mas que, convenhamos aqui, é cerveja. Acho que é. Quebra a cabeça. Quebra a cabeça. Vamos abrir essa melezura aqui que eu já estou com sede, quebra a cabeça, que eu já bebi, eu sei que é boa pra caralho. Vambora. Vamos que vamos. Morango. Bom, então está aqui essa maravilha, essa maravilha da Três Cariocas, premiadíssima. Que pariu. A impressão que nós temos ao colocar essa maravilha no copo é de abrir um sorvete napolitano. Puta, que pariu. Correto, como foi prometido, o histórico da Três Carioca. É uma maravilha, é um convite a vocês que estão descobrindo conosco essa maravilha de cervejas artesanais, especiais. Não aguentei não. Essa cerveja aqui, que pode harmonizar com uma sobremesa, um brownie, um sorvete de chocolate, um sorvete de creme. É uma maravilha. Vamos pegar a beber. Estou nem aí. Saúde de novo. Relembrando, no estilo, ela sempre tem que ser, devido a ser uma rústia em piristalt, atravessar uma abalte, ela tem que ser muito alcoólica, tem que ter em torno de 8% a de 9% para mais de alcoólico. Chuta quanto que ela tem. Bem amarga. Chuta quanto que ela tem. Não sei, 10% já. 12% até é disso que eu estou falando. É disso aí, é uma buça imprestal. E olha só, eu bebi essa primeira vez a cerveja no Rio para a FTB. Cara, eu provei e fiquei louco. Eu falei com o Dio, que é um dos três cariocas. Eu não estou aqui bolagado. Eu já bebi também. Já bebi também. Rapaz, acompanhe melhor esse canal. Eu falei com o Dio, cara, no Rio Craft Beer. Ele falou que ia levar ela para o Mundial. Eu falei, cara, vocês vão ganhar o prêmio. Que cerveja boa. Cara, sensacional. Sensacional. A wonderful beer. A wonderful beer. A wonderful beer. Ele falou que é uma nota diferente. Uma nota diferente. Nota 9,75. Cara, muito boa cerveja. Muito boa cerveja. Só nota rápido. Papum, papum. Eu, para uma Rússia Imperial Stout, eu provei uma outra Rússia Imperial Stout. Essa aqui não tem parâmetros. Não tem como comparar. Vale muito a pena. Existe uma frase entre o mundo cervejeiro artesanal de que não existe uma pessoa que não goste de cerveja. Pois é. Você não encontrou o seu estilo de cerveja. Exatamente. São mais de 300 estilos. Vem conosco no canal, rapaz. Essa aqui é nota mil. Fábio não sabia que você era um parâmetros. Aí, rapaziada, esses daqui, na boa, uma noite, não, esse aqui pede uma noite com frio, né? Friozinho no calor, bebe também. Mas em seu momento romântico. É, a luz de velas. Não é comigo não, né, cara? Não, lógico que não. Obrigado. Agradeço, agradeço. E um docinho, um browniezinho. Cara, esse aqui... Nota, cara, sacanagem. Eu, cara, eu já tinha falado que ia ser campeão, né? Então, nota 10. Cara, o pessoal dos três cariocas mandaram muito bem. Pessoal, não se esqueça aí de curtir o nosso canal, seguir no Instagram, arroba Breja Maníacos. Lá tem as promoções. A gente fez algumas promoções no final do ano. A gente vai voltar a fazer a promoção agora em 2018. Então, fica ali sempre ligado que vai rolar a promoção, beleza? E se for dirigir, não beba. E se for beber a gente, chama a gente. Beba por responsabilidade.